Um dos casos mais impressionantes dos últimos tempos, toda a confusão por causa de uma pizza. O cara pediu, Diógenes, a pizza pelo telefone delivery, pizza foi entregue, só que ela chegou assim, ó, um pouco queimada, tá? O detalhezinho da pizza, um pouco queimada. O rapaz ficou indignado, ligou de volta na pizzaria, só que ele fez pior. Ele foi até lá pessoalmente, começou a brigar com o gerente, pegou o carro e fez isso. Olha só, ele pegou o carro e foi pra cima das motocicletas dos entregadores. Um verdadeiro ataque de fúria por causa da pizza que queimou. O Rafael Ferraz tem detalhes na reportagem. As motos debaixo do carro são sinais de uma violência. Horas antes, o motorista tinha pedido uma pizza, que chegou com um pouco da massa queimada. Depois de não ter gostado da pizza, o cliente veio até o estabelecimento comercial tirar satisfação. Ele pegou a pizza, levou até o pizzaiolo dizendo, não quero este produto, quero uma outra pizza. Só que a pizzaria tentou explicar que o forno já estava desligado. E aí o gerente deu uma opção, ou pega uma pizza no dia seguinte, ou devolveria o dinheiro. Só que o cliente não gostou nada da resposta, resolveu fazer justiça com as próprias mãos. Durante a confusão, ele entrou no carro e atropelou as motos dos entregadores. Foi pra cima de mim, se cresceu, tentou me agredir, eu pra me defender, dei um tapa nele. Nisso, a galera que estava comigo aqui, o pizzaiolo, o Fábio também aqui, foi lá e segurou pra que não acontecesse algo pior, né? Pra sentar dentro da minha moto e a dele, né? Aí quando ele entrou no carro, acelerou e veio pra cima das motos, só que daí eu afastei, né? Nem tinha passado em cima das minhas pernas. Pra se defender, quem estava pelo local tentou controlar o cliente. A guarda civil da capital foi rápida e chegou ao local pouco tempo depois. Todos foram levados para a delegacia e ouvidos pelo delegado. Agora o cliente vai ter que pagar o prejuízo causado por ele e ficou também sem a pizza. Acredito que uma semana ou duas pra correr atrás, porque a gente não sabe o quanto que é. E até porque é o nosso instrumento de trabalho, é a única forma da gente tirar o dinheiro. Aí sem o instrumento, sem dinheiro. Prejuízo. Imagina, por causa de uma pizza acontecer isso tudo? Nós não esperávamos isso nunca. Absurdo, hein? Esse cara loucão aí vai ter que pagar a motocicleta dos entregadores, porque eles precisam trabalhar. Dependem da motocicleta para entregar as pizzas.